Nós estamos batalhando por duas categorias muito importantes na área da saúde. Um é o pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem, você sabe, foi linha de frente aí no combate à Covid. É o pessoal que segura a ponta nos hospitais, nas UBSs, nas UPAs. E não é valorizado, principalmente no interior do Brasil. Então, a nossa luta, em primeiro lugar, é pelo piso nacional. E, em segundo lugar, pelas 30 horas. São duas questões importantíssimas. E também tem os agentes comunitários de saúde, que são agentes que fazem as visitas nas casas, para ver as pessoas com doença, para orientar o tratamento, para orientar noções de higiene. Esse pessoal também, nós estamos lutando por um piso salarial. Esse piso já foi aprovado na Câmara e a gente espera agora que o Senado vote imediatamente. A gente está trabalhando para que esse projeto seja votado logo. Então, é uma conversação. A gente tem conversado lá com os senadores, para ver se acelera o processo. E, na Câmara, nós já aprovamos a urgência do projeto da enfermagem. Mas ainda não votou o principal. Então, a gente quer votar o principal, quer dizer, votar o texto em si, para que ele seja sancionado, porque ele já veio do Senado, já foi aprovado no Senado. Bora, Bolsonaro!